A proposta de alteração Lima no Recine apresenta o deputado Cira Bancada Parlamentar, que em da legislatura Nian, não é a rua que discute o ano e faz especialidade. O de Harecada Aitem não é o governo Aloka e a cada ministério Cira. O se proposta de alteração Lima no Recine e a parte da DER, o Parlamento Nacional consegue discute no ralo de votação na proposta HITU. Aneção lemina também a referência a cada anexo. A alteração de despesa para a Zian Autonoma Especial do Icúcio e Ambeno inclui a alteração para ser festado em viagem para em livro. No Tau Fale e Basosa, carreta no Máquina Bemos, não é a proposta de alteração selotã. Na BC continua a discute. Deputada bancada Sanerte, Fernanda Lei dúvida com capacidade de execução de presidência da República. Também nem a parte considera que a razoável propõe o montante bote e a proposta de orçamentos da União Europeia. Aneção é na Rússia Finanças, a Comissão de Finanças, Hawat Russo Deit, presidência da República, nação em deputada Carmelita Ratona, em execução Kik. Senhora ministra, dei a compromissos, mas será que a presidência da República em dois meses ato gasta 4 milhões 472 na Barresta? Também em 2019, Rússia 7 milhões, e da Carba, Rússia 10º e da Naba, hoje é Rússia 6 milhões. E da Neymarca, é racional ou não é? Além da ne deputada PLP, Francisco de Vasconcelhos, garante presidência da República, sebele a execução do orçamento neia fulangrua, tamba to soça tancareta a rua, no Máquina Fura Bemos. A pergunta é, Rússia 7º e Casa Civil, se irá, Rússia, que dirão que está processo, se você garante processo, e a fulangrua, se é presidente, promulga, se você realiza a implementação, quando vai falar com a carreta rua, também é ter lei, prática normal, durante, quando a presidência da República tem que retar mais facilidade, vai gerar ramata no mandato. Agora, se o orçamento não é, está, mas o processo está agora, em 2021, não é? Será tarde. Também não é que será o seu transferência, não é só o orçamento, não é só o orçamento, o presidente da Comissão A, de Rancatá, que você viaja no estrangeiro. Agora, se o orçamento não é, não é só a máquina para purificação, para ver, montante não é, não é, se o orçamento não é pedido, 40 mil, fute-rus e transferência-rus e serviços profissionais, depois, 4 mil, rus e outros serviços, despesas, casa-militérnia, não é, mas o total, 44 mil, rola uma máquina de purificação. Portanto, proposta o orçamento, se a presidência da República, nem passa o voto a favor, rato no recintolo, contra rito, na abstenção, se no recintolo. Para montante o orçamento, toco nem composto, se salário e vencimento, rio na tosia recin, bem serviço, toco no rato recin, inclui transferências públicas, rio Lima nulo, no capital menor, rio tolo nulo recin, mais bela e a capital desenvolvimento. Fátima Pereira, Ferdi Soares, de IEMEN. Ferdi Soares.